Música Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Dobroski e gente, eu tô muito animada porque hoje eu vim trazer o primeiro vídeo pra vocês de especial de Natal Até o dia do Natal eu pretendo trazer pelo menos um vídeo por semana com esse tema, então eu realmente espero que vocês gostem, eu vou trazer vídeos de DIY, eu vou trazer vídeos de ceninha, eu vou trazer vídeos de truques Eu vou trazer muitas coisas legais pra vocês em relação ao Natal, então gente, se vocês já gostam desse tipo de vídeo, eu quero que vocês cliquem muito em gostei pra mim trazer muitos, muitos, muitos outros vídeos E se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo aqui no canal, já vai se inscrevendo aqui embaixo pra não perder nenhuma novidade, tá bom? Pessoal, eu não sei vocês, mas pra mim já tá me batendo aquela dorzinha no coração de que o ano passou muito rápido, eu não me lembro de ter feito nada importante Pessoal, o que vocês fizeram de importante? Eu esse ano passou na minha vida e eu tô tipo assim... Oi? Às vezes já tá em novembro? Meu Deus, o que eu fiz na minha vida? Porém, pessoal, ainda assim tá chegando a época de Natal, não sei vocês, mas eu adoro essa época, a gente fica mais com a família, com as pessoas que a gente ama E tá chegando ano novo, coisas novas vão acontecer Então hoje, pessoal, eu vim trazer três DIYs pra vocês, faça você mesma, pra você já começar a decorar a sua casa pro Natal E principalmente, pessoal, gastando pouco Então, pessoal, agora sem mais enrolação, eu vou mostrar pra vocês as três ideias que vocês podem fazer aí na casa de vocês pra testarem pro Natal Pessoal, o primeiro DIY é super fácil, você vai precisar de tule Eu comprei da cor vermelha e da cor verde, tule você encontra em lojas de tecido, é super barato, eu paguei 4 reais em cada cor Então, gente, muito baratinho Daí você também vai precisar de pisca-pisca, a gente sempre tem pisca-pisca em casa, então esse daqui eu já peguei em casa Mas se você quiser, você pode comprar e você também vai precisar de uma tesoura Daí você vai começar a cortar esse tule, pessoal, em tirinhas, mais ou menos tirinhas de 10cm por 3cm Mais ou menos desse tamanho aqui, é bem facinho e bem gostoso, uma atividade bem legal Daí você vai fazer isso com todo aquele tecido E, pessoal, daí você vai pegar teu pisca-pisca e vai começar a amarrar essas fitinhas de tule Daí, pessoal, você vai fazer isso por todo o pisca-pisca E daí, quando estiver pronto, pessoal, é só você começar a colocar em volta da sua árvore pra decorar E pronto, o resultado fica assim Pessoal, pro segundo DIY vocês vão precisar de pote de vidro Esse de palmito que a gente sempre tem em casa, sabe? Uma árvorezinha de natal que caiba dentro do pote de vidro ou qualquer outro enfeite de natal Cola universal ou cola quente Glicerina, que é bem baratinho e se encontra em farmácias E glitter Pessoal, essa cola universal eu paguei R$5,50 Se você preferir, você também pode usar cola quente Mas no meu caso, eu nem precisei usar a cola Daqui a pouco eu já mostro pra vocês o porquê E essa árvorezinha eu paguei R$3,50 na casa china Porém, gente, ela era bem grandona Então eu tive que cortar ela pra ela ser bem pequenininha Pense E esse suporte da árvorezinha é um pote de hidratação Ou seja, gente, é tudo no improviso mesmo Daí você vai ver se a tua lembrancinha, se a tua coisinha de natal Cabe dentro do pote de vidro Se por um acaso fica algumas coisinhas pra fora É só você cortar, igual eu fiz Tudo no improviso E daí, ó, ficou assim a árvorezinha Coube bem certinho dentro Ó, pessoal, e daí é nessa parte que você precisa usar a cola Daí você vai precisar colar o suportezinho da árvore Na tampa do pote de vidro Porém, pessoal, a minha eu não precisei de cola Porque, olha, a minha, ela cabia bem certinho O suporte da árvore Cabia bem certinho no pote de vidro, ó Eu mexia e não caía Por isso que eu não precisei da cola Mas provavelmente vocês vão usar E daí dentro do pote eu coloquei glicerina Não precisa usar toda a glicerina, pessoal Pode usar um quarto desse coisa de glicerina E eu vou colocar todo o glitter Você pode colocar a cor de glitter que você quiser A quantidade que você quiser E você vai preencher tudo isso com água Daí você vai colocar a tua árvorezinha lá dentro dessa água Vai fechar bem, pessoal Se você for criança, pede pra um adulto fechar Vê se vai vazar E se não estiver vazando, pronto, pessoal Daí você vira E esse é o enfeitinho de Natal Com uma árvorezinha dentro Pro próximo DIY você vai precisar de uma almofada vermelha Pessoal, essa eu comprei na Pernambucanas por R$ 9,90 Muito baratinho Porém, se você não achar uma almofada vermelha pronta Você pode fazer a tua Comprar tecido vermelho, espuma Enfim, é bem fácil Daí você vai imprimir uma imagem de Natal Eu no meu caso fiz de rena Porque eu achei muito fofo Daí você só precisa do molde, sabe, gente? E você também vai precisar de feltro Gente, é bem fácil É feltro simples Eu paguei R$ 3,00 nesse pedação de feltro E ainda sobrou um monte E você também vai precisar de tesoura E é nessa parte que a gente também vai usar a cola quente Ou a cola de tecido Ou a cola universal Você vai começar a recortar o molde de rena Ou de qualquer outro desenho que você tenha escolhido E daí você vai colocar em cima do feltro Ó, gente, um pedacinho bem pequenininho Daí você vai pegar um lápis ou uma caneta E você vai começar a riscar ali do lado Pra esse contorno do desenho ficar no feltro Pra gente cortar depois E daí eu terminei E ficou assim Daí é só a gente cortar o feltro depois Com esse mesmo desenhinho Daí você vai pegar a sua almofada vermelha de volta E vai colocar ali a moldura Que você acabou de recortar de rena E daí você já vai colar, pessoal Você vai pegar a cola que você tem E vai começar a colar o feltro ali na almofada Cola bem certinho E pra decorar um pouco mais Eu recortei algumas bolinhas brancas de feltro E comecei a colar na almofada também Pra dar um efeito de neve E o resultado ficou assim Mas, pessoal, o vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado Dos DIYs que eu trouxe pra vocês Gente, o meu sudozinho Que é o que eu mais gostei Foi essa almofadinha aqui Gente, essa almofada é muito amor Eu juro pra vocês Se eu visse ela numa loja Eu com certeza compraria Porque ela é muito linda Mas, já como vocês também são igual eu Que não gostam de gastar muito É só fazer ela em casa Sai muito baratinho E, gente, olha aqui, ó Muito amor Lembrando que se vocês gostaram desse vídeo Já quero que vocês cliquem em gostei Porque isso sempre me ajuda muito E se esse é o primeiro vídeo Que você tá assistindo aqui no canal Já vai se inscrevendo aqui embaixo Pra não perder nenhuma novidade Porque eu sempre tô falando pra vocês De dicas, de truques, de cabelo De hidratações E de muitas outras coisas Então, se vocês gostam Já vão se inscrevendo aqui embaixo E se vocês quiserem conversar comigo Mais a fundo Tirar dúvidas E tudo mais Eu sempre tô lá no Instagram Então, qualquer coisa fora do YouTube Vocês sempre me encontram por lá, tá bom? Mas, pessoal O vídeo de hoje foi esse Eu realmente espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um super beijo E até o próximo vídeo de Natal Tchau Tchau